Salve, salve rapaziada, vamos de música simplificada pra vocês Homem perfeito, mumuzinho, vamos lá! Fala a verdade, você parou na minha A noite inteira me envelou, eu percebi Sente maldade, pequena coisinha minha Mas se engano que eu não sou só de ficar Quero um namoro mais sério Porque não tem a mistério Sou egoísta, meu bem Mas que dois novos no bem Se você for como eu sou Mais que um lance, um romance Vou te levar pra jantar Meu amor te apresentar Te envolver nos meus braços Te mostrar como é de fato O cavaleiro que entrega uma rosa pra dama Depois do amor Espere o café, vem na cama Não se assuste, pois eu te avisei Ao invés de você Procurar perro, homem perfeito Foi eu que te achei Deixa eu te contar O que aconteceu quando eu te vi Me deu uma vontade de gritar O amor da minha nunca tava ali Numa balada estranha Aqui eu quase nunca vou Quando tem que ser Nada nesse mundo pode impedir Quando olhou pra mim Eu vou de certo pra me enfeitiçar Onde é sinado pra passar Tudo pra você Vai me prometer E nunca vai devolver Quando eu te beijei Perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Quando eu te beijei Perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Deixa eu te contar O que aconteceu quando eu te vi Me deu uma vontade de gritar O amor da minha nunca tava ali Numa balada estranha Aqui eu quase nunca vou Quando tem que ser Nada nesse mundo pode impedir Quando olhou pra mim Eu vou de certo pra me enfeitiçar Onde é sinado pra passar Tudo pra você Vai me prometer E nunca vai devolver Quando eu te beijei Perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão Passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Quando eu te beijei Perdi o chão E a minha pele arrepiou E a minha marra de durão E a minha marra de durão Passou Você me desmoronou Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Não consigo acreditar Que o cara mais solteiro Tá pensando em se casar Você quer aprender cavaco e banjo De maneira simples e fácil de entender? Então chegou aqui pra vocês Aqui o curso Renan do Cavaco